Olá pessoal, Zona Sul de Manaus, Morro da Liberdade, Rua José Chevalier, número 8. Esse é o endereço da nossa reunião de amanhã com os pré-candidatos dos partidos aliados, em que aqui nesse endereço faremos o anúncio da nossa pré-candidatura à reeleição à Prefeitura da cidade de Manaus. Como vocês estão vendo, aqui é a minha casa, no Morro da Liberdade, eu não moro mais aqui, e aqui é um espaço de 9 metros por 18, e não cabe tanta gente, por isso eu faço um anúncio a você, um pedido. Não precisa mobilizar caravanas, eu estou pedindo que não tragam ônibus, que não tragam grandes caravanas para cá, porque o espaço é pequeno, mas aqueles que queiram participar e assistir serão bem-vindos, nós vamos ter um telão aqui fora e aqui dentro também, e você que queira participar é bem-vindo. Portanto, sem mobilização, mas apenas para dizer para a cidade de Manaus que nós estamos lançando a nossa pré-candidatura à reeleição à Prefeitura de Manaus. Primeiro registro de candidatura de um prefeito na periferia, porque aqui é onde eu nasci, aqui são as minhas origens, e eu quero homenagear a todas as periferias da cidade de Manaus com essa programação, na verdade, com este anúncio. Valeu, um abraço!